Bem ali naquela ilha tem um Rex, ele tá agachadinho ali, na verdade eu acho que ele tá deitado na real. Ele tá deitado. Falei que ele tá agachado, mas ele tá deitado. Eu tô indo pra cima, ele tá viajando, tá loucaço. Beleza. Estamos aqui com a nossa família The Trike, estamos com o nosso Golden Trike. Aliás, essa aqui é minha fêmea, olha só. Bonitinha ela. Eita, já mandou um gritinho. Ela tá aqui chocando os ovos, toda a nossa galera aqui está de prontidão pra caso aquele Rex ali decidir atacar. Acredito eu que ele está, sei lá, acho que ele tá com fome sim, porque ele tá magrinho, então, né, deve tá com fome. Vamos ficar de olho nele, qualquer coisa se ele vir pra cá a gente mete a porrada, vocês sabem como é que é. E por enquanto a gente vai procurando comida, vamos ver se a gente localiza alguma coisa aqui em volta. Tomara que tenha. Eu nem cheguei a olhar, a fêmea chegou aqui e colocou o ninho já. Tipo, foi super rápido. Eu nem olhei se tinha. Ih, rapaz, não tem nada aqui em volta. Ih, e agora? O que a gente faz? Só deixa eu colocar um pouquinho da comida aqui dentro do ninho. Aí. Não tem nada, velho, não tem nada. Ela colocou agora, viu? Pronto, vamos deixar um... 200. 200 tá bom. Eu acho que o filhote vai sobreviver com isso. Ih, rapaz, o Rex tá gritando, ó. O que tu quer, Rex? Já sabe, se chegar aqui, ó, é pisão e cabeçada, tudo ao mesmo tempo. O maluco é brabo. Aqui, ó, cabeçada e pisão. Toma essa. Mais uma ameaçadinha pra ele se ligar. Ih, tá olhando pra cá agora. Mandou um grunhido. Ele nem se sentiu ameaçado. Ó, o outro aqui tá gritando. Ih, rapaz. Ih, rapaz. O outro aqui saiu... Pra onde foi, velho? Pra onde foi o trike, o outro? Caraca, ele desapareceu. Ei, 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 ei. Nossa, tive que dar um pisão. Desculpa aí. Nossa, desculpa aí. Desculpa aí. Ih, já mordeu, velho. Não, e agora? Nossa. Ô, tá vendo? Tá vendo? Beleza. Todo mundo deu prontidão. Cara, ele tá com muita fome, sério. Ih, ele vai pegar o pretinho que tá machucado. Nossa, que eu dei um pisão no pretinho. Coitado dele. Desculpa aí, bro. Desculpa. Aquele outro trike foi embora. Se a gente tivesse com quatro trikes ia ser mais fácil. Ah, pegou a gente desprevenido. O Rex aproveitou ali o momento que eu tava procurando o outro Triceratops. E aí a gente já tem o ovinho no ninho, olha só. Nossa. Nossa. Velho, é muito rápido. Ele quebrou a perna de todo mundo. Ah, não. Vem aqui. Vem aqui, Rex. Vem aqui. Vai fugir? Deve estar se posicionando de novo. Ó, mais um ataque. Todo mundo preparado. Já sei, vamos ficar em fila. Aí ele vai ter que passar por nós. Aí, ó. Tá vindo, tá vindo. Toma. Deu a cabeçada nele. Perfeito. Eu também deu. Aí, ó. Muito bom. Vai. O problema é que essas cabeçadinhas não tiram tanto. Ah, ele tá tentando pegar o preto ali. Vamos ajudar. Fica parado aí, bro. Fica paradinho. Isso. Aí, ele se afastou e deitou, ó. Não aguentou. Não aguentou essa, T-Rex. Ih, a fêmea tá indo. A fêmea tá full pistola. Eu não aguento. Gente, me ameaçando. Isso. Se afastou. Beleza. Boa, fêmea. Muito bem. Essa fêmea é sinistra. Fica deitado aí, amigão. Fica de boa. Deita aí. Deita aí. Não se mexe. Ó, o Rex foi embora. Beleza. Ele deve estar se recuperando ali agora. Vou aproveitar e nos recuperar também. Ficar deitado aqui. Aí, depois, caso ele atacar de novo, a gente já vai estar 100%. Ou pelo menos uns 90%, mais ou menos. Aí, ó. Tem um ovo no ninho ali que tem que nascer o bichito. E vai nascer no meio do caos. É tipo God of War, assim. No meio da guerra. Mais tarde. Minha perna já curou aqui. Já estou de boa. Eu ainda não estou 100%, mas pelo menos com a perna aqui está tranquilo. Esse aqui ainda está bem ferido e machucado. Olha só. Eu não sei se ele vai conseguir sobreviver, mas vamos aqui. Vamos ficar torcendo, galera. Eu acho que ele consegue. Nosso filhinho aqui está bem. Está o ovinho ali, ó. Também a nossa fêmea aqui está de boa. Ela teve que deitar porque ela estava bastante ferida. Mas aqui ela já está de boa, ó. Está tranquilo já, ó. Se pá nem com a perna quebrada ela está. Não sei. Enfim, eu vou dar uma olhadinha no tiranossauro porque eu não sei se ele sobreviveu. Ah, não. Ele sobreviveu. Ele está ali ainda, ó. Ó, se levantou. Vou ameaçar ele. Eu vou afastar bem ele do nosso território aqui. Eu acho que ele está ainda sangrando ou não? Ah, não sei se ele está sangrando. Mas eu vou afastar ele. Aqui tudo isso é o nosso território. E ele já tentou eliminar toda a nossa família, então ele não tem o direito de ficar aqui. Vai para lá. Eu vou empurrar ele para lá, ó. Ih, ele está vindo, está vindo, está vindo. Nossa, eu fiquei preso aqui na árvore. Não, ele foi para cima lá, ó. Não. Nossa, estou indo. Ah, nossa. Morri. Caiu. Aê. Muito bom. Nossa fêmea aqui é sinistra, galera. A nossa fêmea aqui é sinistra. Respect. Olha só, deitou o tiranossauro. Deita aí, ó. Deita aí, deita aí, deita aí. Não está tudo ferido e machucado? Ó, deitou. Deitou mesmo. Agora que ele percebeu que ele estava com o sacramento. Mas enfim. Aqui, ó. Caidaço o tiranossauro. Eu estou no limite, meu senhor. Eu vou deitar aqui no ninho e eu que vou chocar isso aqui. Bem, eu não sei se tem como, mas... Já estou aqui agora. Deixa a fêmea se recuperando e o outro ali também. Eu vou ficar aqui um pouquinho. Relaxa, fêmea. Estou cuidando aqui. Também eu posso adicionar um pouquinho mais de comida, né? Para deixar 300. Aí depois sair para procurar. Sei lá, né? Uma boa ideia também. Agora que não tem mais a ameaça do tiranossauro. Ó, a fêmea está aqui. Tá, vou sair. Relaxa aí. Vou sair, vou sair. Foi bem rapidinho até, ó. Tranquilo. Beleza. É, agora a paz vai reinar. Pelo menos por enquanto. Oh, será que não? Olha só aqui, ó. Nasceu o nosso filhotinho. Ele está aqui no meio do ninho. Não dá para ver ele direito. Até o outro aqui se levantou para ver. Mas cadê, velho? Eu vi que nasceu o filhotinho. Ó, estou ouvindo. Estou ouvindo? Ali, ó. Estou vendo o movimento. Aí, ó. Ah, que bonitinho, galera. E é golden. Mais ou menos golden, na verdade. Parece ser meio verdinho. Ó, olha só. Bem pequenininho. Bem pequeno. Ah, estou muito feliz. Opa, o que é isso? Olha só, um portassauro. Ih, rapá. Portassauro ali a gente nem viu. Esse portassauro é meio pequeno, na real. O tamanho do porto, velho. Eu acho que ele não é adulto. Ó, um portassauro minúsculo. Quer dizer, não é minúsculo, né? Porque ele é bem maior que a gente ainda. Mas não está adulto. E aí, portão. Beleza, bro? Olha só. Está vindo tomar água, eu acho. Está vindo para nós. Ih, o porto aí está meio esquisito. Ih, começou a chover. E fazia tempo que eu não via isso. Ó, muito bom. Agora essa chuvinha aí vai refrescar a gente, porque só tinha sol. Agora está de boa, galera. Cadê o nosso filhotinho? Nosso filhotinho ainda está comendo aqui no ninho. Aliás, vou colocar um pouquinho mais para ele, como eu falei antes. Pronto, 300. Agora sim. Agora a gente precisa comer. Ó, o porto aí vai ali para o meio. Beleza, para onde eu vou, galera? Porque eu não sei para... Ah, agora tem um problema. Com essa chuva, a gente não tem como utilizar o nosso faro. Então, infelizmente, a gente está meio preso aqui um pouquinho. Não dá para sair à toa procurar comida. Aí não vai achar nunca. A gente tem que utilizar o nosso faro. Então vamos esperar. Vamos ver se essa chuva passa. Aí a gente já sai para procurar. Enquanto isso, nosso filhotinho está aqui. Tranquilinho ele, pequeno. Vou ficar aqui com ele, né? Brincando. Brinca aí, filhote. Não. O portasauro fez o ninho mesmo. Olha só. Ali no meio, ó. Ele está indo para não sei aonde agora. Ih, já parou de chover. Olha só que bom. Nossa. Perfeito agora. Eu estava ali mostrando o ninho do puerta e a chuva já passou. Beleza. Até que foi rápido essa chuva. Muito bom. Vamos lá agora utilizar o nosso faro aqui para ver se a gente localiza pelo menos algo aqui perto, né? Eu tinha utilizado antes, só que foi para lá e não tinha visto nada. Aqui vamos ver se localizamos algo. É, nem para cá. Tá, eu vou dar uma volta ali. Vou deixar o filhote com os dois. Ou esse aqui vai me seguir. Esse aqui está vindo. Ih, rapaz. O cara está vindo, velho. Bom, a ideia, na verdade, era ele ficar para trás, né? Mas se ele está me seguindo, eu tenho o que fazer. Os dois estão me seguindo. Está todo mundo me seguindo. Vamos voltar, vamos voltar. Vai todo mundo me seguir. Não é a ideia. O filhotinho não vai conseguir acompanhar essa viagem. Eu acho que eles estão com medo que eu deixe sozinho aí, tipo, pode vir outro Rex, né? Que nem veio antes. Ah, galera. Complicado. Eu não estou com tanta fome assim. Na verdade, eu estou sim. Estou com bastante fome. Tá. Estou cagado de fome. Não dá para esconder isso. Ah, galera. Tá, eu já sei. Vou mandar um grito aqui, sei lá. Fazer umas articulações. Vou até assinalar aqui, olhando para o ninho. Acho que vai entender. É que ela não tem mais o que botar mesmo. Já tem 300. Aí. Olha assim, eu acho que entendeu. Ela viu que eu coloquei comida no ninho. E que eu vou precisar. Ó. Beleza. Entenderam. Ainda bem. Perfeito. Aí, ó. Estou indo. Vamos procurar comida. Bora. Espero que eu consiga encontrar algo. Três dias depois. Depois de uma longa caminhada, finalmente eu consegui encontrar essa plantinha aqui. Essa aqui vai dar para comer pelo menos. Eu acho que aqui em volta tem mais até. Então, aí, ó. Já foi até. Ih, rapá. Mal deu para comer. Mas eu acho que aqui em volta tem mais. Eu já estou ficando com sede também. Já está descendo ali um pouquinho. A sede, ela demora mais, na verdade, para descer. Então, até por isso que eu tenho isso. Não desceu tanto assim quanto eu achava que ia descer. Mas está tranquilo. A gente já achou aqui comida. A gente sabe que tem comida aqui em volta. Vamos lá, então. Ah, não. Espera aí. Se eu não me engano, vou fazer o seguinte. Eu vou tomar água ali embaixo. É ali que tem um laguinho. Aí depois eu procuro mais comida. Daí a gente volta para o ninho. Vamos fazer isso. Eu acho que é melhor. Vamos lá. Vamos tomar água ali. E aí depois a gente procura comida mais para cá. Pronto, galera. Agora eu estou chegando aqui no ninho já. Totalmente abastecido. Já full comida e full água. Tudo 100%. Nosso filhotinho até está maiorzinho. Olha ali. O porto está aqui. O porto sumiu já. Desapareceu. Mas está o ninho dele ali no meio ainda. Beleza. Ele comeu aqui. Deixa eu ver se ele comeu. Ele não comeu nada. Ou se não, os outros devem ter enchido. Acredito eu que isso ocorreu. Mas agora a gente está bem agora. 100% já. O nosso filhotinho aqui se divertindo. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando aqui agora. Esperando o nosso filhote crescer. E aí depois a gente continua a nossa vida. O portasauro passando lá no fundo. Olha só que bonito. Eu acho que ele estava procurando comida também. Provavelmente. Bom. Valeu então. E fui! E aí 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 E aí